Música 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 Ô carai, tá preto aí, ó Que tá preto, as coisas, carai Música Música É, vamo que vamo então Música Música Não sei nem queimando em braço já Ih, irei de lugar Não é aqui Música Música Fazer as manobras Música 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 E parça Esse pato é lascado, hein E vou botar aí Será que eu consigo? Consigo Vou sair estralando já Será que eu tô por aqui ou por aqui? É aqui Ixi, tem que tomar cuidado aqui Mano, vai ser difícil, hein? Eu acho que eu vou enroscar, pô É, vou enroscar Vou ter que dar uma hora aí Música 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 Contudo, pô Ixi Música Meu Deus Como que isso não pegou, cara Eu acho que eu vou enroscar 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 Para quem não sabe Para quem não sabe, diferencial É meio que uma Tração que ele tem em todas as rodas, tá ligado? Música Capa das montanhas, parça Cês tão vendo já Isso aqui é só o começo, hein? Tem muito mais do que vocês imaginam Opa Com karma, Bruna Música É, galera Depois de várias tentativas Conseguimos sair aí Tivemos que desengatar o caminhão E fazer umas manobras aí Mas não conseguimos Se eu deixasse, ia ficar muito largo o vídeo Demorei mesmo, hein? Ó, já tá começando as neblinas já Quer dizer que estamos ficando muito altos Quer dizer que estamos ficando muito altos Um ambiente boa Sensacional esse mapa, viu? Muita montanha, velho Eu baixei ele especialmente porque eu gostei Pelo que eu vi no vídeo Tinha montanha, muita montanha E lugares que a física era diferente, tá ligado? Tipo uma ponte Com as madeiras todas feias caindo E tem casos que a ponte cai Com o caminhão junto Então eu achei isso muito da hora Teve também baro Estrada com muito buraco Mas o baro é muito top, velho Já pensou? Tá no baro com uma carga dessa? Não ia sair lá Não ia sair lá Ia ser difícil Não ia sair Isso que é dar a graça do jogo Ficar difícil Ó, aquele caminhão lá Vamos lá Vamos lá ver o que que é aquilo Deve ser pra abastecer É, é pra abastecer Olha que da hora, velho Tem um negocinho pra abastecer quando Você não tá perto de um posto O cara deve lucrar pra... bastante Nosso amigo de scan aí Tem muita neblina Tem muita neblina Tá muito alto já 136 km Falta muito ainda Depois dessas curvas aí Vem uma aretinha então Mas dá pra gente dar uma esticada Com esse scanner aqui Vamos ver quanto que ele pega Algumas toneladas De... com dois trator Tô pisando tudo, viu? Quando eu dou essas freadas E acelero de novo É que eu acelero tudo E demora pra desenvolver, hein? Vou ser um caminhão Pisar, não? Tô acelerando tudo Bem na tábua, como dizem Nossa Aqui tá foda, hein? Subidona Parece que temos uma areta Parece Tá... uma esticadinha Perigoso Mas vamos... Se vir um cara na minha frente E eu tá na contramão Não vai dar tempo de frear Aí eu vou capotar Você pode ter certeza disso Décima primeira marcha aí 90km por hora E eu acho que... É... Não tem como acelerar aqui, não Muita curva, tá ligado? Olha só de curva, velho Vamos na contramão mesmo Opa! O que seria isso? Estragou o cara do nosso parceiro, velho Tinha que ter como ajudar, velho Seria massa ajudar o cara Quebrou bem no meio da pista, velho Tem um cara buzilando pra mim sair já Opa! É, parça Ó, ele colocou um cone É um cone? Não Mas ele colocou um bagulho pra sinalizar Que legal, velho Da hora Coisa que outros mapas não tem Coisa que outros mapas não tem Coisa que outros mapas não tem Vamos passar pela... Cidade de Curva Alegre Parece ser bonito, viu? Olha as casinhas Eu não sei se no Peru é frio Eu acho que é porque é alto Porque essas casas parecem... Que quente, tipo... Casa de lugar frio, tão ligado Muita loja aqui, muito lugar pra... Nossa Ó a buraqueira aí Que eu falei Nossa, é aqui? O caminho tem um... Frio bom Olha esse lugar, velho Que bacana, cara Pequeninho, velho Será que só vem desse sentido? Será que tem cara que vai vir de lá? Pra nós dar umas... Umas viradinhas Vou devagar Pra não capotar tem gente que ir devagar Olha Olha isso Que top, velho Olha o abismo, mano Olha isso Temos que fazer umas... Saputei aqui Que top, velho Essas... Essas coisas que acontecem nesse mapa E aqui vai ser difícil, viu? Ih, já Parti já Mano... Como que eu vou fazer pra passar aqui? Tem alguém atrás? Não Vamos queimar a embriagem Nossa Meruscou Vamos... O que aconteceu aqui? Olha isso, velho Capotou Alguma coisa aconteceu aqui? Caiu? Isso é uma carga? Olha... Pelo que parece aconteceu um acidente aqui Olha a ponta do que eu falei Meu amigo É agora Que top esse lugar, viu? Tomara que não caia, velho Meu Deus Meu Deus Comecei mal já Mano, eu achei que... Ah, velho Agora não sai mais Ou sai? Diga que sim Não quero ficar preso aqui, não 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 Opa, vamos Mano, se fosse na vida real, velho Eu ia ter caído lá embaixo Imagina, pô O que que eu vou fazer agora, mano? Foda-se Ele veio dando pra fora Foda-se Ele veio dando pra fora Foda-se Deixa aí na manha Cê tá louco, velho Olha isso Imagina na vida real Um cara passar aqui Acho que ele Se mela, né? Cê tá louco Nossa Tamo com o diferencial ativado ainda Por caso aconteça uma Top demais Era disso que eu tava falando Diz que eu tava falando Agora vamo... Deu pé no acelerador Tá ficando enorme já 60km de viagem Esperamos não tombar Esperamos não tombar Opa Lugarzinho Filé demais Mais um Um lugar pra abastecer aí Que isso? Tá zoando que eu bati nesse cara Na pensão você quer ir em marcha? Não sai vivo nunca Caminhão capota até... Enquanto Jn между Jn 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 Saímo Ficamos Ah, tá me tirando Nosso cliente espera a entrega muito em breve Se a gente fixe de chegar a tempo Eu não entendo 40 km Consegui Só atrasando a carga Mano, não acontece isso Por favor Ah, mano, meu Deus, velho Vamo pelo canto Vamo que vamo 30 km, cara Tô exausto Já Dirigi esse caminhão aqui Isso aqui é uma cidade Ou é um templo Que tá nas montanhas Ih, mais um lugar Fodido Passa, por favor Passa, passa, passa Aí Mano, olha as curvas que eu tô lidando Olha essas curvas, velho Quem que faz isso, cara? Ah, não Ah, não Cai no abismo, não Isso Isso Morri Bom Daqui eu não saio É impossível sair Vamo ter que chamar uma reboque Ah, esse jogo Esse mapa eu gostei Mas essas curvas aí Nem pro piloto mais Começou É, eu tô aqui do lado Vou receber nada Dessa carga, eu acho Preciso que eu me vou ligar Ih, liou aí E foi Ó, já dá caminhões, mão, descoberta Me zoando, cara Enrosca em qualquer coisa Eu sei que eu sou ruim Mas, cara Só tem umas ovelhas Tamo na chacra Acres Assim mesmo Tamo na cidade aqui Eu sabia que não era uma cidade É um povoado Eu acho que é aqui Não, um pouquinho Aqui Mais um lugar pra enroscar Terminamos Tarde Dinheiro Menos Seis mil Cara Ganhei três mil Perdi três Mas não tem problema Bom, pessoal Vamos finalizar o vídeo Por aqui Esse mapa aqui Vem, gostei Mas Esse final aí Não foi legal não Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou trazer Vídeo de drift Mas dessa vez Vou fazer drift com caminhão No city car drift online Drift de caminhão, hein É isso Valeu Até mais Tchau 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 Tchau